Como é que tá a vida, Babuzinho? Tá ótimo, né, Juju? Olha aqui, você saiu lá do BBB, saiu de um confinamento, já entrou em outro, com essa pandemia. Como que está sendo? Então, a gente vai trocar experiências, Juju. Eita, caralho, meu chá caiu. É normal, gente. A minha experiência com o confinamento, eu entrei, o mundo era normal, né? E eu lembro que minha primeira estratégia, quando fechou que eu ia fazer o programa, era o seguinte, eu fico lá uma... só não posso sair na primeira semana, que é humilhação, né, não? É o meu medo, tá cancelado aqui. Não vou sair na primeira semana. Eu falei, o perfeito é eu ficar quatro semanas, porque se eu for o quarto eliminado, eu vou ser eliminado no carnaval. O pessoal vai ter conhecido já a minha banda, vou fazer um cast, né? Porra, como a gente recebe a notícia da quarentena, a gente pensou, bom, quarentena, quarenta dias, tava tudo certo. Aí a gente vai sair, vai ter festa, aquela coisa de BBB, né? Aprender a viver nesse mundo pandêmico, por exemplo, vim aqui hoje, nossa, Jojo, eu não só aceitei porque eu te amo, é porque, cara, poder me proporcionar assim, sair de casa um bocadinho, pelo menos eu tô vendo você, eu não tô te vendo na telinha do... Você falou lá dentro do Big Brother que o seu nome é Alexandre. Alexandre. Eu queria entender como que veio o apelido de babu. Era um bullying, né? As pessoas me chamavam de babuíno. Eu comecei a fazer teatro especificamente por causa disso, que eu não aceitar essa pilha, me gerou muitas brigas. E aí minha mãe, me classificaram como uma pessoa violenta. E aí minha mãe, pô, bota ele no psicólogo pra fazer alguma coisa aí. E eu lembro que teatro era uma coisa que eu sempre queria fazer, mas nunca tinha coragem. E aí foi quando eu comecei a fazer o teatro ali, fiquei mais tranquilo, os amigos continuaram zoando, e eu só falei assim, cara, não vai dar pra brigar com o mundo. Aí veio um cara e propôs assim, babuíno não, vou chamar só de babu. E meu pai também tinha um apelido de babu por outro motivo. Olha só como é que são as coisas. Aquele apelido que você não gostava, de alguma forma transformou você num artista foda, que você é homem foda. Eu costumo falar que a gente foi, que a gente nasceu no sacrifício e fomos criados no desespero, né? No desespero dos nossos pais de querer buscar o melhor pra gente, né? E uma das coisas que eu achei muito bonita da sua história é que sua mãe juntou dinheiro pra te colocar num colégio particular. Foi difícil pra você, um menino pobre do Vidigal, viver essa experiência, estar no meio de pessoas privilegiadas como que foi essa sensação pra você? Quando eu comecei a perceber as diferenças, eu desci o Vidigal, ia pro Jardim Botânico e atravessava por todo aquele abismo social que existia entre mim e os meus amigos do Jardim Botânico. Com o tempo eu fui entendendo aquilo. Foi muito importante também entender que o sacrifício da minha mãe foi uma coisa muito bonita, né? Que ela podia ter tido uma vida melhor se a gente estudasse num colégio que ela não pagasse. mas ela preferiu ter uma vida um pouquinho mais apertada pra dar uma educação a melhor que ela pôde nos dar. Não, e você honrou todo o sacrifício dela porque hoje você é um ator, cantor, paizão, né? Eu podia ter sido o que ela queria, engenheiro, médico, essas coisas. Eu poderia ter sido um engenheiro, mas eu sou o engenheiro mais infeliz do mundo. Não, você arrasou no filme do Timaya. Naquele momento ali, né? Como é que foi passar por esse laboratório pra fazer perfeitamente? Porque tinha hora que parecia que o Timaya não tinha partido daqui pra uma melhor. É uma coisa muito louca. O Timaya é presente na minha vida antes de eu existir, né? Meu pai já é fundo do Timaya. Pra mim, o Timaya era aqueles hits, né? Que embalam as nossas noites até hoje. Mas o Timaya é muito além disso, né, cara? E eu, quando eu me aprofundei, eu fiquei mais fã, eu já gostava. Eu fiquei fã mesmo e eu ficava todo dia muito obrigado por ter existido. Porque essa chance que eu tô tendo só existe porque você existiu.